Passados praticamente seis meses da maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul, os militares do Exército Brasileiro, que num primeiro momento atuaram nos resgates de pessoas e animais, continuam nas ruas para distribuir mantimentos e esperança. São três mil cestas básicas que foram entregues em vários locais do município e os kits. Os kits vêm com dois colchões para cada pessoa, uma cesta básica, material de higiene e material de limpeza. Nós agradecemos muito a ajuda do Exército. Tanto no primeiro momento, que foi o momento mais crítico, que era do salvamento, então nesse segundo momento importantíssimo, que as pessoas estão com fome, estão precisando ajeitar suas casas, precisando retomar sua vida, o Exército está sendo um braço forte, está nos auxiliando. Foi terrível. A minha casa, ela pegou até o fogo. Eu perdi tudo. Dentro da minha casa, eu não consegui aproveitar nada, nada, nada. Eu deixo muita gratidão da minha parte, da parte da minha família, que foi bastante atendida também, que muitos ajudam, eles ganharam também o Exército. Mas isso é muito importante, muito bom, porque o pessoal está precisando ainda. Tem muita gente que está precisando dessa ajuda. Então, eu acho que é uma ajuda muito importante. A gente tem que honrar a forma que a gente vede. O pessoal olha para a gente e vê ajuda, a gente ajudando e tudo mais. Então, dá orgulho sim, muito na verdade, está ajudando o pessoal. E eles veem a gente como, na verdade, está passando uma criancinha esse tempo e falou que a gente era herói. E, bah, gente, aquilo ali foi uma motivação. A gente está aqui para ajudar. Então, faria tudo melhor.